Estamos de volta com o nosso programa da comunidade e agora a gente vai falar de conforto térmico. E se tem alguém que entende disso, é a Seatotaline Refrigeração e Ar-Condicionado. Uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar-condicionado, Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio. A linha completa de condicionadores de ar com capacidade de 9 a 8 mil BTUs em vários modelos. E a sua escolha, aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Para você, a Air Fryer Midea. Alimentos fritos sem uma gota de óleo e a única do mercado com capacidade para 4 litros. Nas cores branca, preta, vermelha e prata. Fácil de limpar porque tem a exclusiva bandeja de material antiaderente. Além de baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Gente, tem adega climatizada. Disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295, 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros. Todos eles, claro, um de cada vez, cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas. Branco, preto, branco espelhado, prata espelhado e em vários tamanhos. 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas. Cooktop a gás e elétrico. E coifas com fino acabamento e designer diferenciado. E o grande lançamento de 2019. A lava e seca Midea Storm Wash Inverter. Tambor 4D disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos. E nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixam suas roupas como novas. Acesse o site. Faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br Solução completa e moderna aqui na Total Line. Você tem todas as opções. Mais de 57 minutos. Vamos de repente, não mais que de repente, com a Gabriela Moreno. Que está ao vivo lá na Delegacia Geral. E traz informações sobre a apreensão de mais de uma tonelada de maconha do tipo skunk. Oi, Gabriela. Pois é, Márcia. Essa droga veio aí do município de Maraã. Mais de uma tonelada de drogas avaliadas em 6 milhões de reais. Essa investigação em torno desse caso se iniciou aí há mais ou menos dois meses. E está em sigilo. Quem vai falar isso pra gente é o doutor Paulo Mabignier do DENARC. Doutor, como iniciaram essas investigações? Foram dois meses de investigação e essa droga foi coletada há cerca de dois dias no município de Maraã. E ontem nós tínhamos a informação de que ela iria ser guardada ali na área da Praia da Lua. Uma espécie de um furo ali. No momento em que as lanchas se aproximaram, nós percebemos que haviam três lanchas menores fazendo vigilância de movimentações de lancha da polícia ali na Orla de Manaus. Mas eles, no momento de descuido deles, eles entraram no furo e a polícia conseguiu adentrar no local. Foram empregadas as equipes do DENARC, do Grupo Fera na abordagem e da Delegacia Fluvial. No momento que nós entramos no furo, eles perceberam pelo barulho do motor e empreenderam fuga na mata. Mas abandonaram as embarcações com a droga e inclusive encontramos uma espingarda aí. Essa droga aí é uma tonelada e duzentos. Ela hoje, com certeza, é a maior apreensão numa operação específica que tenha acontecido nesse ano. E é um duro golpe nas organizações criminosas, porque essa droga iria ser distribuída aqui em Manaus e talvez parte dela seguisse para outro estado. E essas investigações, então, devem continuar, mas está sob sigilo, então? Sim, esses dados são mantidos em sigilo para que as apreensões possam ter efeito em operações futuras a serem realizadas pela Polícia Civil. Paulo, agora a gente fala... Muito obrigada, doutor. A gente fala com o doutor Juan Valério, que é do Grupo Fera. Ele vai falar mais ou menos como foi essa ação para a gente, né, Wilson? Exato. Bom dia, Márcia e todos que nos assistem. Infelizmente, mais uma ação exitosa do Grupo Fera. Por ser uma ação de alto risco, o Grupo Fera foi acionado para prestar todo o apoio tático-operacional. Então, atuamos em conjunto aí durante esses vários dias, encampando nos rios, nas matas, aí, estarmos todos virados, mas para alcançar esse objetivo aí, mais de uma tonelada de drogas, milhões aí em prejuízo para o crime organizado. E o principal, que é o papel do Grupo Fera, né, de preservar vidas, principalmente dos nossos colegas, porque essa droga, ela vem escoltada, ela tem olheiros em outras lanchas, eles dão todo o apoio logístico. Então, o nosso trabalho é esse, né, fechar todo o perímetro, fazer incursões a área de mata, rio, para que no momento da nossa aproximação, eles não possam empreender em fuga ou se desfazer do material, que é o que eles tentaram fazer, e conseguir, eles aí acabaram fugindo para a área de mata. As investigações vão continuar, mas a droga foi toda apreendida, no momento também conseguimos apreender um dos armamentos que eles acabaram jogando, né. E agora, agora resta o trabalho de investigação, continuamos contando através de denúncias do 181. E é isso aí, o Grupo Fera está sempre treinando as suas doutrinas operacionais, passando treinamento para os colegas, para que quando ocorrem ações como essa, nós possamos sempre atuar em conjunto com outras unidades, que esse é o nosso objetivo sempre, apesar de nós termos aí a primeira resposta a uma abordagem, porque essa é a especialidade do Grupo Fera, né, é a abordagem fluviais de alto risco. Doutor, ninguém foi preso, como a gente já falou aí, eles fugiram pela mata, mas em que momento eles perceberam, então, a presença da polícia? Exato, as pessoas já têm costume de navegação, nós sabemos que os motores, eles fazem muito barulho, né, principalmente durante a madrugada, que foi a nossa ação. Então, eles são pessoas que estão acostumadas a navegar, então, infelizmente, não tem outra maneira de nós chegarmos a não ser de lancha, né. Eles estavam, inclusive, já tentando empreender fuga, né, conseguimos encurralá-los, mas o barulho dos motores dá para ser percebido de longe, né. Então, como eles perceberam, eles acabaram aí abandonando seus postos, né, e outros se evadindo, mas agora vai continuar o nosso trabalho, né. Felizmente, essa droga aí, que com certeza ia gerar mais crimes na nossa cidade, foi apreendida. Eles, a questão de tempo aí, com as investigações, serão devidamente presos também. Uma ideia de quantas pessoas estavam ali naquele momento? Bem, nós temos ideia, mas por questões de sigilo da investigação, né, nós não podemos falar, mas fora a embarcação que trazia esse entorpecente, tinham mais três lanchas em apoio. Possivelmente, são as seguranças, os olheiros, né, porque eles têm toda uma logística também, porque quando eles perdem uma carga dessa, eles têm um baque muito alto. Então, eles investem alto nessa questão da logística, e agora o nosso trabalho é prendê-los aí, com certeza, e agradecemos a todos que acompanham o nosso trabalho, principalmente do Grupo Fera, vibram com nossas ações, e mais uma ação aí, sem ninguém ferido, né, principalmente sem nenhum policial, e estamos aí, direto aí, já há alguns dias aí na mata e nos rios aí, justamente com os colegas. Tá certo, doutor Juan, muito obrigada pelas suas informações. Pois é, Márcia, essa investigação, então, deve continuar, e a gente vai continuar acompanhando aí o resultado, viu? Volto com você. O que é que é isso? Tá bom de não ter prendido ninguém, o que importa é levar essa uma tonelada aí, para jogar fora e incinerar, salva de palmas para Paulo Mavenier, Juan Valério e equipe! Amo vocês! 12 horas e 3 minutos, Emerson Santos, no Minuto Oferta, vai! Pois é, Márcia, eu estou aqui no Minuto Oferta, diretamente aqui da TV La Náutica, aqui na Joaquina Bucco, no centro de Manaus, e te convidar também, você telespectador, olha o tamanho dessa loja, olha a variedade, a quantidade em motores que nós temos aqui, tanto para você da cidade, como você do interior do Amazonas também, para você aproveitar o nosso atendimento e a nossa promoção, e hoje é especial, tem que vir aqui, não é isso? Com certeza, vem aqui com a gente na Joaquina Bucco, centro, aqui, na TV La Náutica. É isso aí, o número 1 em preço para você, é claro, aproveitar e falar também aqui dessa novidade, não é isso, Ale, falar dessa novidade, que é o lançamento que está bombando, não é isso? Bombando em todo o interior e em Manaus inteira. Então, a gente está com a nossa rabetta de rolamento direto da Tailândia, a melhor do mundo, e a gente está com preço especial, você só vai encontrar aqui na TV La Náutica. Isso mesmo, é a número 1, viu? A número 1, você encontra aqui o preço, o preço está especial demais. Pode falar o preço, pode falar o preço, tem um desconto especial para você, mas o preço está R$ 655, ainda tem desconto ainda, R$ 655? Tem, tem mesmo, é claro, vem comigo aqui, tem aquele desconto especial? Pode vir comigo, eu dou desconto especial para você. Então pronto, então está falado, então pronto, agora vem cá que tem muito mais aqui na loja, e isso, aqui na loja nós temos também aqui mais um outro aqui, que é o número 1, chegou na loja, olha aí, esse está de R$ 795 também na super oferta, promoção e novidade. Agora, o bacana de você comprar aqui, olha só, promoção caminhão de prêmios, são 5 caminhões de prêmios, isso mesmo, na compra, você compra e você concorre aí a 5 caminhões. É, bacana, essa promoção especial. Agora, para você, nosso telespectador, eu estou aqui com o mecânico, o seu Valdeci, tudo bom, seu Valdeci? Tudo bom. Então, pessoal aí que tem os seus motores, pode vir aqui, que nós consertamos, não é isso? Isso aí, pode ficar sossegado, que aqui a assistência técnica é autorizada, né? Especialmente da fábrica e todas as categorias, né? Desde o 5 HP até o 14. Então pronto, então se você está com o motor em casa, você precisa, é claro, consertar, você precisa dar um grau nele, então vem aqui com o nosso amigo Valdeci, que está te aguardando, não é isso, Valdeci? Isso aí, e além dos motores rabeta, né? E do 15 HP também, motor de popa, até o 250, né? Toda linha amarra. É contigo, então. Isso aí que é comigo a bronca. Então pronto, agora vem cá, vem muito mais, que a loja completa é essa. Eu estou aqui com a Joyce, olha só, gente, nós temos, é claro, aqui, não é isso, Joyce? Isso, promoção de peça, né? Temos aqui a vela do 15 ao 40, está R$ 25,00 a unidade. A hélice, R$ 230,00, 15 HP. Filtro da baixa, está R$ 199,00. Filtro da alta. Está R$ 115,00. Rotor do 15, R$ 85,00. Óleo dois tempos, para o seu motor aí, R$ 39,00. Óleo quatro tempos, R$ 29,00. Óleo para engrenagem, R$ 35,00. Filtro de óleo, R$ 110,00. E a mangueira, para o seu motor, que está R$ 430,00. Maravilha! É o Minuto Oferta, com muitas ofertas para você. Promoção, viu? Corre para cá, você também. Obrigado, tá, Joyce? De nada. Boas vendas para vocês. Ah, e amanhã, gente? Amanhã vai estar aberto a loja? Amanhã, sexta-feira, sexta-feira santa? Não, amanhã a loja não vai estar aberta, mas sábado vamos estar aqui. A loja aberta é das 7h30, até às meio-dia. Você encontra todas essas novidades aqui na TV La Náutica. Avenida Joaquim Nambuco, número 78, centro. A gente te espera aqui. É isso aí. Márcia, volto contigo. Obrigada, Emerson. 12 horas e 7 minutos. Vocês estavam com saudade? Vocês estavam com saudade? Eu estava com saudade. Agora, consumidor no ar. E no nosso quadro Agora Consumidor de hoje, que a gente está voltando para poder trazer informações para você, a gente vai conhecer a história da aposentada Maria Verônica. Ela está sendo vítima de uma rede bancária que está fazendo uma espécie de venda casada para ela. Vamos acompanhar o caso. Nós estamos na rua Armando Conde, o bairro é Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. E aqui, a gente vai conhecer a história daquela mulher, dona Maria Verônica, de 64 anos de idade. Ela é aposentada. E no quadro Agora Consumidor de hoje, ela vai contar a história dela. Como é que vai? Estou bem. Estou bem porque eu não tenho problema de saúde, problema de diabetes, pressão alta, falta de ar. É um monte de coisa. É um monte de coisa, tudo de ruim. Mas fora essa situação, nós não viemos aqui para ver essa situação da saúde. Viemos aqui para ver a situação de um banco que está lhe enganando. Qual banco? Bradesco. O que é que o Bradesco está fazendo? Olha, eles descontam a tarifa de 20 reais, é 16, é 17. E aí bota um monte de seguro de vida sem eu ter pedido, porque eu só fiz um. Aí desconto um monte do meu salário. E a senhora não assinou esses convênios, esses contratos? Não, não, não. Já fui lá, já reivindiquei meus direitos. Aí pediram 10 dias para repor o dinheiro. Não repor. Aí pediram mais um mês. Dei mais um mês. Até hoje eu sei que me enganaram. Aí fica nessa arrumação. Esse lenga-lenga. Aí eu vou e vou amanhã, aí eu estou com problema de saúde, não posso também andar. Aí eu assistindo aqui na televisão, eu vi aí a reportagem, eu digo aí, anotei. Já faz a dia que eu tenho que ligar para lá. Vou chamar o Sapato Azul. Eu não sabia que era o Sapato Azul. Está aqui. Pois é. Está aqui o Sapato Azul. Aí o Sapato Azul apareceu hoje aqui em casa. Pois é, agora me diz uma coisa, Ana Maria. Quer dizer que o banco entra na sua conta, pega o seu dinheiro, se a senhora está pedindo? É, se a gente pedir, se a gente exigir aquilo que a gente quer. É, porque eu só fiz um seguro e os outros não fiz. Está com quanto tempo isso? Rapaz, já está com meio ano ou mais. Meio ano. E a senhora quer que o seu dinheiro seja ressarcido? É, seja ressarcido e que eu não pague nenhuma tarifa. Porque o que eu saiba que é aposentado não pode pagar tarifa nenhuma, né? É verdade. O dinheiro já é pouco, né? Pois é. E a tarifa é muito alta. Agora me fala uma coisa. E quanto é que está dando isso aí tudo, já sabe? Não. Mais ou menos? Não tem ideia, Ana. Não tenho ideia, não. E agora, doutor? Como é que fica o caso desta jovem, experiente, de 64 anos de idade, aposentada, dona Maria Alves, que está com uma situação complicada, porque um banco estava metendo a mão no dinheiro dela sem a permissão dela. E agora, doutor? E agora, doutor Jaime Benchaya, que hoje tem um return aqui com a gente. Tudo bom, doutor Jaime? Tudo bom, Márcia? Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo consumidor. Boa tarde já. Boa tarde. Boa tarde, 12h10. Boa tarde, meu amigo consumidor, minha amiga consumidora. Esse é o típico caso de venda casada. Ela deve ter feito um empréstimo, pelo que ela falou que tinha assinado um contrato. E o banco, para fechar esse empréstimo, ele oferece um seguro, que é totalmente vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Está lá no artigo 39, que veda esse tipo de venda casada, que ele não pode condicionar o fornecimento de um produto e um serviço a outro fornecimento de produto e serviço. É totalmente vedado. Então, se é vedado, cabe o ressarcimento aí dessa anulação desse contrato e o ressarcimento em dobro, porque é uma cobrança indevida. Além disso, o artigo 52 da Defesa do Consumidor diz que quando envolver um contrato, crédito ou concessão de financiamento, tem que estar expresso e claro tudo que está sendo cobrado do consumidor, como o montante de juros, a taxa efetiva anual desses juros, o número de parcelas, algum eventual acréscimo, para que esteja de perfeito entendimento do consumidor e não seja enganado posteriormente. E a pessoa que está trabalhando com o consumidor para fazer o empréstimo, para viabilizar esse serviço, precisa ter paciência para explicar para ele. Se você está vendendo um serviço, você tem que explicar de forma clara o que é o seu serviço e quanto aquele consumidor vai ter que pagar por esse serviço, porque o empréstimo não deixa de ser um serviço e ele está pagando por aquele empréstimo quando ele paga os juros. Sim. O que acontece? A pessoa, o consumidor, quando vai ao banco para requerer esse empréstimo, ele se submete a qualquer coisa. Por quê? Porque ele está querendo dinheiro, está na ansiedade de pegar esse dinheiro e não quer nem saber quanto está sendo cobrado de juros, quantas parcelas vão ser, assina o contrato e depois fica com essa dor de cabeça. E aí fica com uma dor de cabeça que não tem fim. A rede bancária Bradesco informou que acatou a reclamação da dona Maria Verônica e ressalta que a demanda já foi encaminhada para o departamento responsável e em breve o caso será resolvido. Não deu data para resolver, é imediato, é imediato. Então ela procurando a justiça, ela consegue reaver todos os valores que foram pagos indevidamente, que foram cobrados indevidamente e ainda vai ter ali dano moral e o dano material que é a restituição dos valores, né, doutor Jaime? Sim, sim. Ela tem grandes chances de um êxito numa demanda judicial, porque ela não foi informada de tudo que ela estava contratando e a venda casada é proibida. Só mais uma novidade do nosso quadro agora, consumidor, é que o doutor Jaime vai até a sua casa. Você que é consumidor, que tem reclamação, que tem algum problema ou tem qualquer tipo de dúvida com relação a esse consumo da empresa com você, liga pra gente 3307-3951, 3307-3952, faz a sua reclamação que o doutor Jaime Benchaia vai até a sua casa pra ver de perto, olho no olho, pra poder trazer ali uma solução pra você. E semana que vem, junto com o retorno dele, com a entrevista dele que vai ser na próxima quinta, vai ter dica também. Hoje não vai dar mais tempo, mas na semana que vem tem. Obrigada, doutor Jaime. Eu que agradeço, até quinta-feira, mande a sua reclamação, liga aí pros telefones que estão aí na tela. 12 horas e 13 minutos. Você que tá acompanhando a gente, nós estamos com imagens agora, ao vivo, da Constantino Nery, bem próximo ali ao desvio, onde tá em obra. Você tá acompanhando aí as imagens, ó, com imagens do Davis Alberto. Você que tá acompanhando a gente aí, nós estamos com imagens ao vivo. E o Davis Alberto tá pegando imagens do trecho em que tá com as obras, né? Já tá com o desvio do São Jorge. E a gente tá vendo ali os carros dobrando, mas a rua tá tranquila. São imagens ao vivo, imagens exclusivas de drone, da TV em tempo, com o Davis Alberto. Pra você ficar muito bem informado, você que tá saindo de casa pra buscar a gurizada na escola, ou pra levar a gurizada na escola. A João Valério parece que tá meio congestionada, viu? Eu tô vendo ali, ó, tá vendo ali no cantinho ali, naquela paralela ali, naquela perpendicular, ou melhor, João Valério tá com o trânsito meio pesado, com o trânsito meio carregado. Mas a Constantino Nery, mesmo com o desvio, mesmo com essa interdição da Constantino Nery, a rua está interditada, mas está tranquila. João Valério, você tá vendo ali agora, João Valério, aquela fila de carro ali, ó, bem retida, João Valério, com o trânsito bem contido. A gente vê que até ali, aquele trecho ali, um pouquinho mais acima, mas perto, quase perto ali da saída da Djalma Batista, mas está fluindo a Constantino Nery, então não vai ter muita retenção ali na Valério. Abriu o sinal, a gente quer acreditar que esses carros vão fluir tranquilamente. Imagens ao vivo, obrigada, Davis. Obrigada aí por ter colocado o nosso drone pra voar, pra poder a gente trazer essas informações pro pessoal que tá em casa e vendo a Constantino Nery, é inacreditável desse jeito, né? Bem tranquila. Letícia, o que a gente tem hoje pros nossos telespectadores? Hoje a gente tem sabores novos, trazendo aqui pra TV, pra mostrar pra vocês. Eu tava comendo aqui no intervalo, que você tá acompanhando a gente pelas redes sociais, eu tava comendo o burger, cheeseburger especial delicioso, vou experimentar o de lasanha. Esse daqui é o hot dog, o carfrango, pizza da casa e mistona. Lembrando também que a gente tem mais de 40 sabores e tem doces também misturados. E esfirras e pastéis feitos na hora. Outro a gente ligou desesperado pra eles, trouxeram a esfirra rapidinho aqui pra gente, tava em treinamento aqui na TV. Letícia, socorre que a gente tá com fome. Obrigada por ter me atado minha fome ontem, tá, Letícia? Olha, as esfirras estavam deliciosas, inclusive ela mandou de banana pra gente. Você que é telespectador do programa vai ganhar um super combo que é este aqui. Né, né, Letícia? Sim, 5 carnes, 5 frangos, 5 mistas, mais um pet de 1,5 litro por apenas R$ 29,90. E ela vai mandar deixar. É daqui a pouquinho no próximo bloco, não sai daí não. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Imagens ao vivo da Djalma Batista. Acompanha aí. Davis, obrigada, hein? Nosso drone aí, exclusivo, nosso drone exclusivo pra você acompanhar as imagens e ficar por dentro do trânsito. A Djalma Batista já tá um pouco retida ali por causa do trânsito, mas eu acho que é só por causa do semáforo. A gente tá vendo que tá vermelho o semáforo, os carros estão parados. Nos dois sentidos da Djalma Batista, tá fluindo ali a rua que tá na perpendicular, acho que é a rua Valério. Nós estamos exclusivos, com exclusividade pra você que tem do outro lado. Drone com câmera exclusiva, trazendo imagens exclusivas pra você com o Davis Alberto. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. A Djalma Batista